Como é que é pessoal? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e sejam bem-vindos ao quarto episódio de como jogar One Piece Treasure Cruise. No último vídeo, chegamos a falar sobre a taberna. Podem ver na descrição, está lá o link para o vídeo e está lá para a playlist, onde vocês podem ver o primeiro, o segundo e o terceiro episódio. Se vocês não viram, recomendo vivamente o que eu vou lá fazer, porque falo sobre os três primeiros menus do jogo, ok? O painel principal, sobre a equipa e sobre as personagens, o que é que vocês podem fazer, como identificar uma equipa, como perceber o que é que uma personagem faz, etc, etc. E no vídeo anterior falámos sobre a taberna. Neste vídeo vamos falar sobre este menu aqui, que é os Friends, que basicamente carregando, vocês podem ver a vossa lista de amigos, como adicionar amigos, como que os amigos podem vos adicionar a vocês. Vocês aqui também podem encontrar o vosso número de conta, que é como os vossos amigos vos adicionam, etc, etc, ok? Portanto, começamos aqui em cima, temos a Friend List. Eu penso que não tenho ninguém na Friend List, porque é quando tem nova. Ok, não tenho ninguém, mas vocês vão encontrar aqui todos os amigos que vocês têm, ok? O capitão que eles estão a usar neste momento, o nível de pirata, etc, etc, ok? Depois aqui, vocês recebem o vosso mail. O mail o que é? É basicamente todas as recompensas que a equipa do Outro Pissão de Cruz vos dá. Recompensas que vocês ganham em eventos, ok? Vem tudo parar aqui para vocês receberem. Recompensas ou bónus de vendas na taberna das gemas, que eu também falei no episódio passado. Também vim parar aqui, etc, etc, ok? Portanto, vocês podem ver aqui. Download bónus, que é basicamente um bónus quando vocês estão fazendo o uso, apesar para essas gemas, vocês vão aqui. Este é, por exemplo, tenho uma oenda de Borobor. E vamos puxar já agora. Ver o que é que nos calha. Portanto, bilhetes, etc, também vem tudo para aqui, ok? E o Enel. Deve ser pior. E pronto, basicamente é isso. Depois também temos aqui... Os bónus de Rookie Event, vocês também, todos têm uma conta nova, ok? Neste menu, vocês podem carregar aqui neste botão, que vão para... Entre o mail e os friend requests, ok? Ou os pedidos de amizade. Aqui vão aparecer todos os pedidos de amizade que vocês receberam. Vocês podem aceitar ou recusar. E aqui quando diz mail, é para o mail. Portanto, basicamente o que diz aqui é o que não é, ok? Diz aqui friend, que é amigo. Vocês neste momento não estão no friend. Isto é para ir para o friend, ok? Mas vocês neste momento estão no mail. E aqui estão nos friends. E depois, este bón aqui é do it read. Do it read, vocês têm que ter cuidado, ok? Porque vocês podem... Se a mensagem estiver assim um pouco escura, quer dizer que vocês já a leram, ok? Mas existem mensagens que são... Ou melhor, que vocês podem ter aqui e têm recompensas que ainda não podem receber. Por exemplo, cola, ok? Já falámos também da cola para os barcos. E vocês, imaginem que têm a cola no máximo e têm aqui uma recompensa que vos dá cola. Vocês não vão conseguir receber recompensa enquanto não usarem alguma cola, ok? A primeira parte das pessoas fazem é com cola, com materiais de mid break, com outras coisas que estão no máximo. Guardam as coisas aqui e depois quando puderem vêm cá recuperar, ok? Duas maneiras para vocês não pagarem acidentalmente o mail, ok? E perderem a recompensa. Está aqui, protect, ok? Você carregando aqui, fica com o cadeado. E se vocês carregarem depois no the it read, que apaga todas as mensagens que vocês já viram, ok? A mensagem fica apagada, a mensagem fica aqui porque está protegida, ok? Portanto, aqui os meios que vocês querem proteger, protejam. É o mesmo sistema de como meter as personagens que vocês têm na box como favoritas, ok? É o mesmo sistema e recomendo vivamente vocês fazerem aqui. Para tirarem da proteção, carregam outra vez em cima, unprotect e já fica assim o cadeado, ok? E depois vocês podem apagar. Vocês também podem apagar uma a uma, fazendo aqui delete. Se vocês fizerem ok, ela fica vista, não vai a lado nenhum. Se vocês fizerem delete, vocês apagam a mensagem, ok? Muito simples. Aqui embaixo temos title setting. Aqui vocês podem... Isto é uma brincadeira que o jogo tem, que simplesmente aparece para os vossos amigos, ok? Quando vocês têm... Por exemplo, eu vou vos mostrar, é mais fácil. Vou vos mostrar como é que aparece. Deixa-me ir aqui. Ok, pronto. Quando vocês vão para uma luta, aparecem-vos sempre 3 pessoas que não são vossos amigos, para além da vossa lista de amigos, ok? Então, vocês, digamos que aparecem, que vocês têm 50 amigos. Desses 50 amigos, aparecem alguns aqui em baixo, para vocês escolherem, ok? O jogo dá sempre prioridade a pessoas que estão a usar a mesma lenda que vocês, ok? Portanto, dizendo que eu estou a usar uma lenda UFI, vocês vão ter sempre amigos, ou melhor, vão-vos aparecer sempre mais amigos que estão a usar essa lenda do que outras lendas, ok? Isso não se aplica às pessoas que vos aparecem, que não são vossos amigos. Aparecem pessoas ocalhas, aparecem pessoas com lendas variadas, e vocês, um pequeno truque para vocês estiverem à procura de pessoas com especificamente a lenda que vocês querem, ok? Vocês podem sair para trás, voltar a fazer isto, e como podem ver, as personagens mudaram, ok? As pessoas mudaram. Existem alguns jogadores que vão estar sempre a aparecer. Por exemplo, este já apareceu mais uma vez, ok? Este apareceu há bocado. Mas vocês podem continuar a fazer isto, e vai-vos aparecer novas personagens, ok? E vocês podem ver. Aqui é o título que eu vos disse, é este título que aparece aqui, ok? Como vocês estão aqui, Promising Rookie, ok? Esta pessoa ainda não mudou, mas este aqui, que é um jogador francês, já mudou, ok? Portanto, este título que está aqui, é o título que vocês vão aparecer. Isto aqui, por acaso, não é uma pessoa, é a mesma coisa do jogo, ok? Mas funciona da mesma maneira. Portanto, se voltarmos aqui, ao title setting, vocês podem carregar e podem escolher, por exemplo, vamos ter aqui Pirate King no primeiro, and Throw It, ok? Vocês podem escolher o que quiserem. Vocês vão ganhando novas opções para aqui, fazendo um modo de história, passando algumas coisas na ilha extra, passando missões especiais, passando um monte de coisas, ok? Portanto, vocês, à medida que vão jogando o jogo, vão desbloqueando mais opções aqui, Eu, pessoalmente, não uso isto, ok? Tenho uma coisa, qualquer parva aqui, que eu nem lembro o que é na minha conta, portanto, não uso isto. Mas, se vocês quiserem, está aqui e vocês podem escolher o que quiserem, ok? Uma pequena brincadeira para vocês também fazerem, terem alguma diferença para as outras pessoas. Portanto, basicamente, é isso. Aqui, Find Friends. Vocês aqui podem ver o vosso número de conta, ok? Vocês, com este número, podem dar aos vossos amigos e podem fazer com que eu vos adicione. Para eu vos adicionar ou para vocês adicionarem a alguém, está aqui esta caixa em baixo onde vocês vão escrever o número da conta que vocês querem adicionar, ok? Como é que vocês sabem isso? Perguntam a alguém. Existe o Discord do One Piece também, onde vocês podem ver lá montes de pessoas à procura de amigos que têm lá os números deles. Vocês podem adicionar aqui. E, basicamente, depois enviam e a pessoa aceita ou não aceita, ok? E, basicamente, vocês dão o vosso número à pessoa, a pessoa mete aqui o número, como eu disse, e envia. Aqui em ranking, isto é outra brincadeira, digamos assim, ok? Portanto, quando vocês estiverem a este domingo, vocês também vão poder ver o ranking dessas pessoas. O que é o ranking? De vez em quando, existem missões na Ilha Extra que contribuem para o ranking, ok? Normalmente, são missões de fazer um dano total de X ou fazerem um dano total num só turno, etc, etc, ok? E isso, depois, contribui para o ranking. O ranking, basicamente, é a vossa recompensa. No anime, por exemplo, a Wuffy tem a sua recompensa. Aqui, o ranking vai ser a vossa recompensa, ok? É uma brincadeira. Não serve para nada, ok? É simplesmente cosmético, mas, quando vocês vão fazer essas missões que contribuem para o ranking, recebem recompensas, ok? Portanto, vale sempre a pena. Mas, é aqui uma brincadeira. Depois irá aparecer aqui o vosso ranking e o ranking dos vossos amigos, ok? Depois vocês podem competir com os vossos amigos. Por exemplo, aqui depois aparece a lista de amigos. Aparece entre os vossos amigos, entre os teus amigos, quem está em primeiro, quem está em segundo e em terceiro. Depois aparece o resto das pessoas, ok? Portanto, é uma brincadeirazinha. Não tem nada de mais. E aqui vocês podem, basicamente, customizar um bocado a vossa conta, ok? E é isso. É basicamente o que vocês podem fazer aqui. Não podem fazer muito. Portanto, eu não uso muito este menu. Como eu vos disse, não uso o title setting, não mudo o título. Não vejo o ranking porque não me vale de nada. E a única coisa que eu venho aqui fazer é ver o meu e adicionar amigos, basicamente. E é isso para este menu. Próximo menu. Temos as definições, ok? Onde estão lá coisas muito importantes. Portanto, recomendo vivamente vocês verem. Se são novos no jogo, ainda mais porque... Perdão. Estão lá coisas importantes para vocês verem e para protegerem também a conta, ok? Portanto, recomendo vivamente. Espero que tenham gostado. Deixem aquele like para chegar a mais pessoas. Se vocês souberem pessoas que não sabem jogar o jogo ou começaram agora a jogar há pouco tempo, partilhem também estes vídeos com essas pessoas para elas também aprenderem. Subscrevam o canal se ainda não fizeram. Tenham lá muito conteúdo em português e inglês, mas maioritariamente em português. de One Piece as a Cruise, ok? E partilhem também no Facebook, se conseguirem, etc, etc. Espero que vocês tenham gostado e vejo-vos no próximo vídeo.